A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis com queda de 0,70% no preço da gasolina nas refinarias e um aumento de 0,50% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir desta sexta-feira, dia 6. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da concorrência na revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.